Boa tarde aos alunos formandos do ProERD, as escolas, tanto municipal, estadual, também da rede particular, as autoridades militares, civis, eclesiásticas, principalmente representantes de clubes de serviços e entidades representativas de Caçapau do Sul. Uma boa tarde a todos e sejam bem-vindos a esta formatura, solenidade de formatura do ProERD, esse programa educacional de resistência às drogas e à violência que é realizado em Caçapau do Sul através da nossa Brigada Militar aqui da 2ª Capital Parropilho. Sejam todos bem-vindos, portanto, a esta solenidade do ProERD. Convido para compor a mesa principal deste evento e darmos início a esta cerimônia de formatura, convido para compor a mesa principal o Sr. Tenente Ronay da Silva Brilhante, comandante da Brigada Militar de Caçapau do Sul. Por favor, Tenente Brilhante, para compor a mesa principal deste evento, autoridade militar comandante de Caçapau do Sul. Por favor. Também convido o Sr. Zaurite Araju Ferreira de Castro, prefeito de Caçapau do Sul, neste ato, representado pela Sra. Liara Medeiros. Por favor. Representando o Liara Medeiros, o prefeito Zaurite Araju Ferreira de Castro. E convido também, representando a Câmara de Vereadores de Caçapau do Sul, o presidente do Poder Legislativo, o vereador Wilson Tovo Tombo. Por favor. A Câmara de Vereadores, que hoje também presta uma homenagem a todos os formandos do ProERD, este programa educacional em resistência às drogas e à violência de Caçapau do Sul. Convido para acompanhar também a delegada de Polícia de Caçapau do Sul, Fabiane Bittencourt. Por favor. Delegada Fabiane, também faz parte da mesa principal deste evento. Por favor. E para acompanhar a delegada Fabiane, eu convido o tenente Carlos Alberto Almeida Dias, por favor. Representando o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, deputado estadual Fabiane Bittencourt. Por favor. Obrigado. Convido também para compor a mesa principal, os apoiadores deste evento, os apoiadores do ProERD, as empresas e pessoas que apoiam esta grande iniciativa da Brigada Militar. Eu convido, representando a empresa Inducal, o senhor Gelson Machado. Por favor. representando a empresa Inducal, a empresa apoiadora do ProERD. Também para compor a mesa principal do evento. E convido também a senhora Maridinho de Moura, representando a empresa da Goberto Barcelos. Por favor. Empresa da Goberto Barcelos, também apoiadora do ProERD. Também convido também, empresa apoiadora, eu convido o senhor Juliano Perceval, representando a empresa Eletrônica Futura. Por favor. E convido também a senhora Marcia Gervásio, representando a FEMI. Por favor. E para encerrar a formação da mesa principal, eu convido o senhor João Batista, por favor, representando o Clube União Caça-Favara. Também entidade que apoia há muito tempo o ProERD. Por favor. Obrigado. Muito obrigado, então, a João Batista, representando o Clube União Caça-Favara. Convido também, que acaba de chegar a esta soledade, o Tenente Pradolina, coordenador do ProERD. Por favor. Muito obrigado pela presença do coordenador do ProERD, que é o Tenente Pradolina, que está presente nesta formatura, a soledade formatura do ProERD. Muito obrigado, mais uma vez, por sua presença aqui em Caça-Favara do Sul. Formada a mesa principal, gostaríamos ainda de registrar e agradecer a presença, nesta tarde, dos diretores da escola, também da rede municipal, estadual e particular do ensino, diretores, professores e alunos. Também gostaria de registrar e agradecer a presença do senhor João Sérgio Machado, representando o ProERD Campanha, do senhor João Kleber, da Orucampo e Campos de Caça-Favara do Sul, também do senhor Ivo Cassol, representando a Polícia Rodoviária Federal, também Lígia Oliveira, representando o Condica e a Pastoral da Criança também. Registro e agradeço a presença do senhor Vilmar Ritter, gerente local da agência do Banco e Sul, do senhor Nelson Tasqueto, também grupo de autoajuda ao Corado. Também registro e agradeço a presença da imprensa local, tanto dos jornais, das rádios de Caça-Favara do Sul, e também registro e agradeço e comunico a todos que esta solenidade de formatura está sendo transmitida ao vivo através do provedor da internet Farrapo, que está transmitindo a solenidade para todo o mundo, Caça-Favara do Sul, para o Estado, Brasil e para o mundo através do provedor da internet Farrapo, a transmissão ao vivo desta solenidade de formatura do ProERD. A Brigada Militar, desde 1998, vem desenvolvendo o ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, nas escolas do Estado, através de policiais militares voluntários. O ProERD é baseado no Programa Norte-Americano DAR, que foi desenvolvido em Los Angeles, Califórnia, em 1983, e já é aplicado em 50 países, desenvolvendo mais de 60 mil policiais em todo o mundo. Os estados pioneiros do Brasil foram Rio de Janeiro, São Paulo, e sendo iniciados no Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1998, com a formação de duas turmas de alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental, em MED e Piratini, em 15 de julho do mesmo ano. Atualmente, a Brigada Militar conta com mais de 500 escultores policiais militares, que foram preparados para desenvolver o trabalho da prevenção nas escolas e também nas escolas estaduais, municipais e privadas do Estado. O ProERD tem mais de 800 mil alunos, formados desde 1998, em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Os policiais militares desenvolvem um trabalho educativo de prevenção de forma voluntária, pois, além de suas atividades de policiamento, contribui semanalmente com parte do seu tempo na busca da construção de um futuro melhor, principalmente para as nossas crianças. Enfim, o ProERD realizado pela Brigada Militar é um programa consolidado no Senado Estadual, Nacional e Internacional, como referência em prevenção primária às drogas. Convido a todos, neste momento, para quem tem a cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Por favor. Amém. 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 E o sol da liberdade E raios rúgidos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Seu peor Dessa igualdade E conseguimos Contestando o braço forte Em que eu sei Ó liberdade E desafio Nosso bem Acalmo na morte A pátria, a pátria, a paz E salve Brasil, o universo Maio vívido De amor e de esperança A terra desce Sempre o famoso céu No exorio límpido A imagem do Cruzeiro resplandece Gigante Pela própria natureza Dessa é a sorte De barro e do poço E o teu futuro Escreve essa grandeza É natural Entre outras vilas Viva a sua pátria amada Dos filhos Dessa igualdade Pátria amada Brasil O que? Que? Viva a sua pátria amada Música Tem mais vida, nossa vida no terceiro mais amor Ó pátria amada, nós alcançamos o fim Prazer um de amor eterno, seja símbolo O lábio a luz que estenda pelo extremado E te conviver de novo nesta prâmula Paz com o futuro e glória no passado Mas é que a justiça clava forte Verás que o filho teu não pode adorar Nem tem ninguém de agora a própria morte Terra adorada Entre outras vidas tuas, tua pátria amada Teus filhos deixam sobre as canas Em tua pátria amada da vida Neste momento, dando sequência à solenidade de formatura do PROERD E hoje eu passo a palavra ao presidente da Câmara, vereador Wilson Tolfo Tombo Que fará uso da palavra representando o poder público E também as entidades e instituições que apoiam este evento Por favor Boa tarde a todos os presentes Quero cumprimentar mesmo Já mencionada pelo protocolo Aliara representando nosso prefeito municipal, coronel Saldir Tiaraju A nossa delegada, Febrane Pittencourt Tenente, que aqui representa o secretário da Justiça O nosso tenente, comandante, que é de Caçapapo Tenente brilhante Representante da Inducal A Maridiane Os demais componentes aqui da mesa O tenente Tenente coordenador do PROERD Eu quero dizer que em nome do poder legislativo É uma satisfação A gente está aqui hoje Junto Com as escolas municipais Estaduais e particulares E essa curizada toda Que teve a oportunidade De passar por esse programa Dentro das escolas Onde puderam aprender Onde puderam entender A importância da prevenção Da droga Na vida das pessoas E eu pensava agora Há pouco Tenente E delegada Vocês que trabalham em Caçapava Na questão da segurança E é bom ressaltar aqui A todos os presentes O excelente trabalho Que é feito pela nossa brigada E pela nossa delegacia Polícia Civil Também o comandante Cassol Da Polícia Rodoviária Que se encontra aqui presente É um excelente trabalho Que vocês fazem Por nós Aqui de Caçapava Então a gente tem que ter Esse reconhecimento Pelo esforço Embora as dificuldades Que se tenham hoje Em termos da estrutura Vocês fazem Todo o possível E mais Tenente A brigada Além de fazer a sua parte Ainda leva Esse programa Até as escolas Que começou aqui Em Caçapava Em 2006 Já faz 6 anos E eu fazia a conta E isso já deve ter passado Mais de 5 mil Crianças Sendo beneficiadas Pelo programa Do Proerto E isso É muito importante Para nós Porque hoje A gente sabe O que é Uma pessoa Viciada E isso Talvez tenha sido Por a gente Não ter informação Quanto da idade De vocês Essa grisada Não tem Uma informação Na escola Da prevenção Hoje a importância Da prevenção Que é feita Dentro das escolas Então hoje Todos vocês Têm uma noção Aprenderam A dizer não Às drogas E que esse diálogo Que vocês tiveram Junto com o pessoal Da brigada Junto com o pessoal Da polícia Civil com os coordenadores E junto com os diretores Das escolas presentes Aqui que eu quero cumprimentar Os diretores Das escolas Estaduais Municipais E particulares E os professores Que se fazem presentes Que são responsáveis Por ter abrido As portas Para que a brigada Fizesse Esse trabalho Esse programa Tão bonito No nosso município Esses professores Que com certeza Trabalham Eu sempre digo Até por ser professor Que nós trabalhamos Vocês trabalham Com a matéria-prima Mais importante De uma sociedade Que é um ser humano Porque nós Temos que pegar Essa criança Alfabetizar E transformar ele Em cidadão De bem Para que a gente Tenha uma sociedade No futuro Com todas Essas prevenções Que vocês estão Tendo agora Nesses programas Sem omissão Porque eu lembro Antigamente Quando a gente estudava Nas escolas Certos assuntos Eram proibidos De se tratar Questão de violência Questão de droga Teria que se pedir Licença Para se tratar Ou se fazer Uma palestra E hoje Através Do PROERD Através De todos Os colaboradores Desse programa E eu digo Aqui a Câmara É parceira Desde 2006 Ela participa Do poder legislativo Desse programa Levando a prevenção Porque isso É uma responsabilidade De toda a sociedade E nem Nós O poder legislativo Nem o poder executivo Nem o Estado Nem o cidadão Nem a família Pode se omitir E eu quero que vocês Continuem Esse diálogo Com a família De vocês Nas casas De vocês É converte com os pais Que a família Se envolva nessa questão Para nós dar um basta Um basta definitivo Nessa questão da droga Para que a gente tenha Uma sociedade mais justa Onde todos possam viver Em paz Então em nome do poder legislativo Eu agradeço A participação De todos os colaboradores E muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ao presidente Do poder legislativo Vereador Ilson Tonfuton Neste ano de 2012 O PROERD Está formando 515 alunos De quinta A sétima série Do município De Caçapal do Sul Atingindo As seguintes escolas Escola Eliana Baste Melo Escola Cone Gortiz Escola Rosa Poglia Barbieri Professora Januária Leal Instituto de Educação Dinarte Ribeiro Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção Escola Municipal Do Ensino Fundamental Alfredo Duarte E a escola Também Municipal Do Ensino Fundamental Nossa Senhora Das Graças Portanto Eu peço aqui Uma salva de palmas A todas as escolas Participantes Do programa Do PROERD Hoje em Caçapal do Sul E eu quero Aproveitando e pedir Para todos Os alunos Aqui Para que em pé Recebam O mascote Do programa PROERD Que hoje Faz parte Dessa solenidade Então o mascote Do PROERD Programa Educacional Resistência às Drogas Neste momento Será recebido Pela solenidade De formatura Desse belíssimo Programa de combate Às drogas Os alunos Portanto Para receber O mascote Do PROERD Do PROERD Pela solenidade Passada de palmas Ao mascote DO PROERD 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 Que vai me afinar Existe um mundo Que vai me ensinar O problema Drogas Que é a sua visão A manhã da saúde É perfeito de perdão PROERD É um programa PROERD É solução Se precisando Contra a talga E se encanta A gente E se 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com Quero também registrar que a Escola Municipal São João Batista também participa e acho feliz do programa Passamos agora Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Quinto ano, turma 52 Por favor Escola Janora Leal, quinto ano, também, turma 501 Turma 51 Pedro Araújo Paim Escola Nossa Senhora da Assunção Sexta série, turma 61 Turma 61 Julia de Loureiro Gonçalves Sexta série, turma 62 Luisa de Oliveira Barcelos Luisa de Oliveira Barcelos Sexta série, também, turma 63 Turma 51 Anderson Santos Dias Quinto ano, turma 52 Aluna Maria Elizabeth Quinto ano, turma 53 Fábio Augusto Filho Sétimo ano, turma 71 Lavinia Santana Gomes Sétimo ano, turma 72 Sétimo ano, turma 72 Sétimo ano, turma 73 Sétimo ano, turma 73 Andressa Pereira Ferreira Portanto, esses foram os alunos Destaque em 2012 Eduardo Mota Michele da Rosa Flores Tauana Araújo Anderson Silva Rosa Fanny Ferrazori Cauã Freitas Sabrina Santos Rosa Débora Elizabeth Cáceres Também, Darna Moraes Alves Pedro Alaújo Paim Julia de Loureiro Gonçalves Luisa Oliveira Bernardo Godinho Brito Isadora Silva Nicole Teixeira Anderson Santos Dias Maria Elizabeth Fábio Augusto Filho Lavínia Santana Wellington Melo E Andressa Pereira Ferreira Alunos Destaque do PROERD 2012 E eu convido o presidente da Câmara de Vereadores de Caçapapa do Sul Ilson Tolfo Ponto, por favor Para realizar a entrega das medalhas aos alunos Destaque Por favor, convido o presidente Para que a frente do palco realizar a entrega das medalhas A todos os alunos Destaque deste ano Por favor Portanto, os alunos Destaque deste ano do PROERD recebem a medalha Destaque das mãos do presidente O Sofundo, representando as escolas participantes do programa 2012 deste ano Programa Educacional de Combate à Resistência, às drogas e também à violência Na companhia, claro, do mascote deste programa desenvolvido pela Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul Alunos Destaque do PROERD 2012 Os alunos Destaque do PROERD recebem a medalha PROERD Se destacaram neste curso desenvolvido pela Brigada Militar Mais uma vez, portanto, parabéns As famílias, as escolas, aos alunos e aos professores que desenvolvem também em parceria com a Brigada este meríssimo curso Obrigado Portanto Quero pedir mais uma vez uma salva de palmas aos alunos Destaque deste ano do PROERD Eu convido meus alunos que permaneçam aqui em frente ao palco E juntem um pouco para fazermos uma foto oficial de todos Por favor, se aproximem um do outro, por favor Para fazermos uma foto junto com o mascote, pode ser, dos alunos Destaque deste ano Aproxima mais um pouco, por favor Eu peço a eles que continuem, porque nós iremos realizar o sorteio de um tablet Os alunos Destaque que estão aqui hoje Iram ser sorteados um tablet para os alunos Destaque deste ano Por favor Ok Muito obrigado Eu peço aos alunos que permaneçam aqui Para realizarmos o sorteio de um tablet Oferecido pela empresa Eletrônica Futura E eu peço ao patrocinador deste tablet, Juliano Por favor, ao Juliano Para acompanhar e também participar Faz o sorteio junto Pode ser aqui na frente ao palco Ou aqui em cima Pode ser aqui em cima O soldado Teresa vai também acompanhar o sorteio do tablet Onde um dos alunos Destaque irá ganhar esta pregação Por favor, faça um sorteio com o nome do aluno Que irá receber este tablet oferecido pela Eletrônica Futura O vencedor do tablet O vencedor do tablet Alunos Destaque do Proerde É do quinto ano E é da Escola Conivertis Michele da Rosa Flores Michele da Rosa Flores Recebe a premiação Eu peço ao Juliano Para entregar a Michele da Rosa Flores Por favor, parabéns Michele Percebe Por favor, que fiquem à vontade Por favor, podem voltar aos seus lugares Porque nós vamos passar agora Convidamos da Escola Professora Januária Leal Por favor Escola Januária Leal A aluna Sabrina Rosa Por favor A Sabrina Eu convido a Sabrina para fazer a leitura De sua redação Representando todos os formandos 2002 Por favor A aluna vai fazer a leitura da redação Pode ser aqui em cima, Sabrina Ou quer fazer aqui em baixo? Pode ser Pode ser aqui em cima, então, por favor A Sabrina, professora Januária Leal Vai fazer a leitura dessa redação Por favor O que aprendi com o PROERG? O PROERG é bem legal Gostei de aprender sobre o mal que as drogas, a violência e os outros fatores fazem para encarar o seu corpo Aprendi que, para ficar longe das drogas e a violência, precisamos ver quais são as pessoas com que nos relacionamos E os lugares que aguentamos As bases da amizade também é muito importante Pois, com elas, vemos que os nossos amigos não nos levam para o caminho errado E que estão com nós sempre, tanto nas áreas ruins quanto nas boas Mas que também existem os mais amigos Que sempre vão querer nos ver pelas costas e mal Acho muito bom ficar longe das drogas Porque assim podemos ter uma vida feliz e saudável E também temos que ficar longe da violência O PROERG me ajudará a tomar sempre as decisões certas Porque sempre vão me lembrar dos modelos de tomada de decisão Muito obrigado e parabéns a Sabrina Representando a escola professora Januária Leal Que realizou a leitura da sua redação Representando todos os trabalhos aqui do PROERG Que foi realizada em Caça Fábio Sul pela Brigada Militar Neste momento passamos, faremos um sorteio de um Playstation 2 Olha só que prêmio, hein? Entre os formandos que estão presentes aqui nesta solenidade Por favor Então, play Esse videogame será sorteado neste momento Aos alunos que estão presentes na formatura Lembramos que o aluno sorteado que não tiver Será feito um novo sorteio E eu convido, representando a empresa da Roberto Marcelos Por favor, patrocinador deste prêmio A Maridione Mora, por favor Para fazer um sorteio Desse Playstation 2 Oferecido pela empresa da Roberto Marcelos Aos alunos formandos do PROERG 2012 Então, o aluno vai receber o Playstation 2 Esse videogame Que prêmio, hein? Será que não dá para a gente se incluir também nesse prêmio? Participar deste sorteio? Acho que todo mundo quer ganhar o play, né? Playstation 2, empresa da Roberto Marcelos oferece É uma aluna A aluna vencedora do Playstation 2 O conhecido pela empresa da Roberto Marcelos É Katelyn Ster Maciel da Cunha Está aí a Katelyn? Espera um pouquinho Katelyn Ster Maciel da Cunha Está lá Ali! Salva de palmas a Katelyn Playstation 2 Oferecido pela empresa da Roberto Marcelos Mas o prêmio, Katelyn É com o acordo de emprestar para os colegas Para jogar junto, né? Claro Jogar o futebol Corrida Os colegas aí também estão Com direito a emprestar para os colegas Uma vez por semana Para participar do Playstation Jogar Empresa da Roberto Marcelos Portanto entrega essa pregação Junto com o mascote Do Proerte Parabéns a Katelyn A Katelyn Vencedora do Playstation 2 Um apoio, parabéns Katelyn Salve de palmas da vencedora desse emprego Aplausos Passamos agora Passamos agora A entrega Dos certificados De conclusão Do Proerte Convidamos as professoras Ou diretoras Abaixo Nominadas Para receber os certificados Em nome de todos os alunos Portanto As professoras Irão receber os certificados Em nome de todos os alunos Formandos Do Proerte Os certificados Irão representar A conclusão Deste magnífico curso Que é o Programa Educacional De Prevenção As Drogas E também a Violência Então convido As professoras Ou diretoras Para ficarem aqui A frente Do palco Nominando Representando A escola Juliana Bastemelo A professora Cirelia Soares Pazinato Representando A escola Poli Gortis Professora Adriana Cavalheiro Carmelina Trindade E Lucélia De Oliveira Porto Representando A escola Rosa Poglia Fernanda Barbosa Chaves Inês Oliveira Dungara 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 Escola Rosa Poglia Escola Jaquaria Leal Jacimara Teixeira E Roseli Casanova Aplausos Representando Instituto Dinarte Professoras Fernanda Barbosa Chaves E Valéria Leão Dias Aplausos 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 Professora Maria Inês Ricardo Rossato, Escola Nossa Senhora da Assunção. Escola São João Batista. Professora Débora Demelo Xavier. Professora Débora São João Batista. Escola Alfredo Duarte. Professora Lucie da Rosa Marques. E Escola Nossa Senhora das Graças. Professoras Ana Clara de Souza Migueiredo. Maria Helena Martins Nobre. Professora Paula Fernandes Chaves. E professora diretora Kátia Gay Dias. Portanto, professoras da Escola Nossa Senhora das Graças. Representando os alunos Ana Clara, Maria Helena, Paula Fernandes e Kátia Gay Dias. Representando todas as turmas e os alunos formandos nesta tarde. E convido, representando a empresa Inducal, Indústria de Calcário e Caçapava, patrocinadora das camisetas do Proer de 2012. Representando o Sr. Gelson Machado, por favor, para fazer a entrega dos certificados. Por favor. Na sala de palmas, então, a empresa Inducal, patrocinadora das camisetas do Proer de 2012. Que fará a entrega do certificado às professoras e diretoras representando as escolas e os alunos formandos. Por favor. Entregando cada professora representa a sua escola e a sua turma. Portanto, as escolas Eliana Bastemelo, Cone Gortiz, Rosa Poglia, Januária Neal, Instituto Estadual da Educação de Nartes Ribeiro, Escola Nossa Senhora da Associação, Escola São João Batista, Alfredo Duarte e Nossa Senhora das Graças. Professores e diretores representando os alunos, onde os próprios professores irão fazer a entrega posteriormente do certificado a cada aluno formando do Proer. E convido também, na sequência da entrega dos certificados, eu convido... Na sequência da entrega dos certificados, eu convido, representando a Associação de Pequenos e Microempresários de Caçapago do Sul, a PMI, patrocinadora das pastas do Proer de Márcia Gervais, por favor, para fazer a entrega de uma lembrança e reconhecimento ao apoio desses abrigados professores e diretores. A Márcia Gervais, patrocinadora das pastas do Proer de Márcia Gervais, farão a entrega dessa lembrança aos professores do Proer de Márcia Gervais, por favor. Portanto, a PMI, patrocinadora das pastas do Proer de Márcia Gervais, faz a entrega aos professores, representando aqui os seus alunos. Portanto, a PMI, patrocinadora das pastas do Proer de Márcia Gervais, faz a entrega dos professores do Proer de Márcia Gervais, Porque todos os alunos que estão aqui sabem, né, que hoje é dia de... Isso aí! Uma salva de palmas, então é um grande programa para o outro programa educacional de combate e aprevenção aos homens e também à violência. Portanto, a Márcia Gervásio finaliza neste momento a entrega das pastas da lembrança aos professores. Eu peço aos professores, portanto, que retornem aos seus lugares através de uma salva de palmas aos alunos e aos lembranças representando aqui as primas participantes deste belíssimo programa. Parabéns aos professores, diretores das escolas, participantes e também aos alunos. Vamos, portanto, dar continuidade a esta sonoridade de formatura dos alunos do Proia. Neste momento, convidamos os colaboradores abaixo serão nominados daqui a pouco para receberem uma homenagem do remando da Brigada Militar de Caçapava do Sul e desejo aos instrutores pelo apoio dispensado e também, principalmente, fundamental para o Proed neste ano de 2012. Portanto, a Brigada Militar fará, neste momento, uma homenagem a todos os apoiadores deste evento. Eu convido, portanto, para se posicionarem em frente à mesa principal a receberem esta homenagem. Convido o presidente da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul, Wilson Tombo Tomber, para receberem, em nome do Poder Legislativo, esta homenagem da Brigada Militar de Caçapava do Sul através de seus instrutores. Por favor. Brigada Militar, portanto, fazendo homenagem à Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul, apoiadora desta solenidade de formatura. chamando também para receber, junto com o Wilson Tombo Tombo, representando o deputado estadual Fabiano Pereira, o tenente Carlos Alberto de Almeida Dias. Por favor. Tenente, fique à vontade. E também, convido também para acompanhar nesta homenagem à delegada de Polícia Civil, Fabiane Bittencourt, pelo trabalho preventivo e também que desenvolve nas escolas. Por favor, delegada Fabiane Bittencourt. Também, o coordenador regional do PROERD, o tenente José Luiz Borges do Prado Lima. Por favor. Também representando a empresa Inducal Indústria de Calcário Caçapava, Gelson Bachal. Por favor. Também receberá homenagem do comando da Brigada Militar, representando a empresa da Roberto Marcelos Marigiani de Moura. Também, eletrônica Futura Juliano Perceval. Por favor. Também, a PM Márcia Gervas. E do Clube União Caçapavana, João Batista Ferreira. Suas entidades que apoiaram este ano a formatura do PROERD. E convido o tenente Ronay da Silva Brilhante, o sargento Almeida, também da La Costa, soldado Tereza, para fazer a entrega da lembrança em agradecimento ao apoio e prevenção ao uso de drogas. Por favor. Por favor. Comandante Geraldo, comandante Geraldo da Brigada Militar de Caçapava do Sul, para fazer a entrega desta lembrança aos apoiadores da formatura deste ano do PROERD. Por favor. Portanto, comandante Geraldo da Brigada Militar de Caçapava do Sul, para fazer a entrega da lembrança aos apoiadores deste evento. Portanto, comandante Geraldo da Brigada Militar de Caçapava do Sul, para fazer a entrega da lembrança aos apoiadores do Sul. Portanto, comandante Geraldo da Brigada Militar de Caçapava do Sul. E eu convido agora o Tenente Dias E para também a entrega de uma lembrança ao Tenente Brilhante Aqui da Brigada Militar de Caçapal do Sul Fique à vontade, por favor Salve de palmas, portanto, essa homenagem O Tenente Dias irá oferecer Ao Comando da Brigada Militar de Caçapal do Sul No trabalho desenvolvido dentro do Proerd Aqui em Caçapal do Sul, por favor Fique à vontade Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pode ser melhor Boa tarde É isso aí O Comandante do Proerd Precisa ter alegria Eu vim aqui Não para receber a homenagem Mas eu vim Para realizar uma homenagem Eu venho no nome do Comandante Do Secretário de Justiça e Direitos Humanos Fabiano Pereira Que Há 15 dias atrás Nós realizamos em Santa Maria O seminário Para fortalecer Essas pessoas que trabalharam com vocês Uma salve de palmas E com o Sargento Almeida Estiverem em Santa Maria Três dias conosco Se qualificando Se preparando para poder vir para Caçapava e fazer esse trabalho que está sendo finalizado hoje. Mas eu tenho que agradecer e sair daqui emocionado pelo poder público aqui de Caçapava, representado pelo presidente da Câmara e também pelas empresas que apoiaram o projeto. Mas a minha homenagem hoje é principalmente para o comandante, meu colega, Tenente Brilhante. Por quê? Porque em muita cidade, pessoal, não existe o PROERD porque o comandante não acredita que o trabalho do PROERD seja essencial. Mas hoje foram feitas pesquisas de que crianças e adolescentes que fizeram o projeto lá em 2000 e 2001, que estão com 24, 23 anos da idade, 96% de quem fez o PROERD não se envolveu com drogas e nem com violência. E os outros 4% ainda estão como vítima. Então, quer dizer, esse programa, o PROERD, ele é eficaz, ele é eficiente, mas ele só é possível quando a comunidade se reúne e quando o comandante da cidade assim o quer. Então, eu preciso trazer esse certificado, que eu vou pedir para o meu colega máster do PROERD, o Sargento Almeida, fazer a entrega do Tenente Brilhante. Aplausos 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 E para finalizar, eu quero ver com vocês Nós vamos fazer A ola E agradecimento às pessoas que realizaram o Proédio Quando eu disser Rola, todo mundo levanta aqui na frente e vai parar lá no fundo Vamos ver? Um, dois, três Rola! Muito obrigado, tenente, nessa homenagem aqui ao comando da Brigada Militar de Caça-Palma do Sul Nesse momento passamos ao compromisso dos formandos Nesse momento os alunos irão proferir o juramento Onde firmam um compromisso com a sociedade em dizer não as drogas e a violência Eu convido o aluno Eduardo Freitas Rodrigues, por favor Da escola Januária Leal Onde solicitamos aos alunos que levantem e se posicionem com a mão direita estendida Para prestar o seu compromisso O Eduardo vai conduzir este juramento Fala Eduardo A mão direita estendida para proferir o juramento dos alunos Fica à vontade Eduardo Pessoal, depois que eu falar com vocês, eu prometo resistir às drogas e à violência Prometo resistir às drogas e à violência Parou bem na minha comunidade Parou bem na minha comunidade Do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul E do Brasil Eu juro Obrigado Eduardo Na cerimônia de compromisso e juramento aos alunos de dizer Não as drogas e também a violência Neste momento eu passo a palavra ao Tenente Brilhante Comandante da Brigada Militar de Caçambal do Sul Por favor, para fazer o uso da palavra Neste Está se encaminhando para o encerramento dessa solidariedade Eu convido o Tenente para fazer o uso da palavra Por favor Senhoras e senhores Autoridades já terminadas no protocolo Colegas de trabalho Estudores de proérgios Dormandos E o muito boa tarde Neste momento ímpar Em especial Gostaria de parabenizar aos romanos E referir que Conhecimento É fonte capaz de transformar vidas E permitir que a vista Alcance então Horizontes melhores O proérgio Que neste município Vem sendo desenvolvido Pela Brigada Militar Através do Sargento Almeida Da Sargento Alacosta Da Soldado Terito Excelentes profissionais Digo de passagem Visou E visará Criar sempre Uma esfera favorável Ilustrativa Capaz de Prevenir E ou reduzir O uso indevido De drogas E da violência Nas escolas Com certeza Não foi E nunca será Tareva fácil No entanto O pensamento Institucional Advido do cidadão É de que A prevenção É a melhor forma De atuação Não é remédio Com sabor Amado A prevenção Realmente É a melhor saída Na verdade Ela é Instrutiva E permite Ao jovem Manter-se firme Frente a pressão Dos grupos Divergentes Observando ele Os vários âmbitos Do prisma Para que no futuro Tenhamos então Uma sociedade Menos violenta Um grupo Mais razoável Sem vícios É que estes policiais Dirigiram-se Aos senhores Formando Durante o ano Para tanto Finalizo então Minha fala Alguando que os senhores Sejam Verdadeiros Estrelhos Da luz Onde quer Que estejam Muito obrigado Muito obrigado Ao Tenente Brilhante Comandante Da Brigada Militar De Caçapau do Sul Neste momento Eu convido As autoridades Aos colaboradores Que compõem A mesa principal Para que em frente Ao palco Junto Com os alunos E os seus instrutores Cantarmos A música Do Proerte Para já Parte final Desta formatura Estarem com os alunos Em pé Com os instrutores Os colaboradores E autoridades Para cantarmos Esta bela canção Que simboliza O programa Educacional De combate Às drogas E à violência Promovido Pela Brigada Militar As escolas Da rede municipal Estadual Do ensino Em particular Por favor então Cantando a música Oficial Deste belíssimo Programa Que é o Proerte Duda É contigo O programa Que vai lhe ajudar Existe um amigo Que vai recinar O problema O problema É o problema Que merece A atenção E pra poder É salvo É preciso Dizer não O O F É o problema O O F É a solução Lutando Outras drogas Vem se dança A gente O Desta É a solução É a solução Atenção 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 Proédio É um programa Proédio É a solução Luchando Forças a horas E esse tanto Atenção Música Esse É um programa Proédio É a solução Luchando Forças a horas E esse tanto Vai dizer não Valeu, muito obrigado Eu quero em nome Da Brigada Militar de Caça Paulo Sura, Pessoa e Comandante, Tenente Brilhante E agradecer Também dos diretores, professores Das escolas, participantes Do Proerdio, agradecer Aos patrocinadores E colaboradores Do Proerdio Em especial A Câmara de Vereadores De Caça Paulo do Sul A Inducal A Dagoberto Marcelos A Eletrônica Cultura Ao Clube União A APM E também Digníssimas autoridades A imprensa Convidados Dessa solidariedade Portanto Além dos alunos Diretores De escolas Também agradecer Aos telespectadores Que acompanharam Essa solidariedade Através da TV Barrafo Que está transmitido ao vivo Ao evento Agradecendo Em nome Da Brigada Militar A todas As autoridades Civis Militares Eclesiásticas E educacionais Declaramos Encerrado Com esta cerimônia De formatura Do programa Educacional De combate Prevenção Às drogas E à violência Boa tarde A todos os alunos Aos professores Diretores Das escolas Participantes Muito obrigado Boa tarde Até a próxima forma A turma Obrigado Boa tarde Ago Eiro Ago 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 Obrigado.